Olá, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo e o segundo maior produtor. Para manter a clientela e conquistar novos mercados, é preciso manter a saúde dos animais em dia. Até o final de maio, ocorre a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. No NBR Entrevista, recebemos Plínio Lopes, responsável pela coordenação de febre aftosa do Ministério da Agricultura. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla. É um prazer. Estamos aqui para prestar os esclarecimentos. Bom, então, vamos começar explicando, esclarecendo o que é a febre aftosa. Que doença que é essa? Bom, a febre aftosa é uma doença causada por um vírus altamente contagiosa que afeta os animais de casco fendido, de unhas. Os animais domésticos como bovinos, búfalos, suínos, ovinos e caprinos. Então, essa doença, pelo seu alto poder de contagiosidade, é uma doença que chama a atenção do mundo inteiro e que cria fortes barreiras comerciais com a sua ocorrência. Como é que se dá a transmissão? A transmissão é principalmente pelo contato entre animais sadios e animais doentes, né? Mas também ela pode ocorrer em contato com algum objeto contaminado, ou então com pessoas que tenham tido contato com animais enfermos e que suas vestes, seus sapatos, né? Possam estar contaminados, entrando em contato com animais sadios. Pode transmitir também a doença, água, alimentos, qualquer objeto ou veículo que tenha, que transporte o vírus de um animal contaminado ou de um ambiente para um que não exista o vírus. E tem cura? Qual é o destino do animal infectado? As medidas para um país que está em processo de erradicação ou que tenha erradicado a doença, a medida é uma atenção rápida do serviço veterinário, mediante quando notificado ou quando é constatada a doença, seja pelo produtor ou pelo próprio serviço. No sentido de conter a movimentação desses animais, primeiramente, é essencial para evitar que ela se difunda entre os rebanhos e depois providenciar a eliminação dos animais, a desinfecção do ambiente e uma comprovação de que, posteriormente, não houve ou não permaneceu vírus naquela área. Seria uma confirmação da ausência de circulação de vírus naquela área. Somente disso é recomposta a situação original e dado como saneado o ambiente do vírus. E como é que é possível identificar os sintomas dessa doença? O principal sintoma para o produtor, que é quem lida com os animais e, diariamente, está nessa lida e que pode constatar mais rapidamente a doença, é a manifestação do sintoma de salivação ou babeira, mais conhecida no campo, ou a claudicação ou manqueira dos animais. Então, a doença causa esses dois principais sintomas, embora também possa causar aftas também no úbero dos animais, nas tetas dos animais, e é mais um sintoma que o produtor, constatando, pode informar o serviço para tomar as medidas necessárias. Bom, você já destacou aí que todo cuidado é pouco, né? Qual é a situação do Brasil em relação a essa doença? Como é que a gente está? Bom, o Brasil está numa situação de avanço no processo de erradicação. O último foco que nós tivemos no Brasil foi em 2006, em abril de 2006, então, já estamos há mais de oito anos sem a ocorrência da doença no nosso país. O ano passado, nós conseguimos reconhecer mais uma área como livre de febre aftosa com vacinação, envolvendo sete estados do Nordeste e a parte norte do estado do Pará. Isso foi um reconhecimento feito pelo Ministério da Agricultura e esse processo foi enviado à Organização Mundial de Saúde Animal para uma avaliação e um reconhecimento internacional, o que deverá ocorrer agora no mês de maio, no final do mês de maio, na Assembleia Mundial de Delegados da OIE. Então, com isso, nós avançamos com nossa zona livre de febre aftosa e ficamos aí apenas com parte do estado do Amazonas, Roraima e Amapá como parte final para o processo de erradicação no Brasil. Hoje, nós temos uma área livre sem vacinação, que é Santa Catarina. Por quê? Como é que a gente pode explicar isso? Essa é uma outra etapa do processo, é uma etapa final do processo de erradicação e é o status, é o último status de um país em termos de desoninhamento da febre aftosa. Então, o país optou por priorizar o processo de erradicação com o uso da vacinação, mas o propósito depois é avançar com as zonas livres sem vacinação, mediante o cumprimento de critérios mais rigorosa para que permita a retirada da vacinação com segurança, mantendo-se a zona livre com esse status por o máximo de tempo possível. Afinal, toda zona livre, ela corre ou tem o perigo de haver uma reintrodução da doença e precisar se agir rapidamente. Mas só para ficar mais claro, o que Santa Catarina fez para estar fora do calendário de vacinação? A principal medida são o fortalecimento das medidas de prevenção. Hoje, nós temos Santa Catarina, por exemplo, com 67 barreiras que isolam aquela área das demais áreas do país, evitando o ingresso de animais que não sejam permitidos e também de animais vacinados que seria proibido, que é proibido o ingresso em zona livre sem vacinação. Então, é um tipo de processo que foi cumprido por Santa Catarina dentro de uma estratégia que foi montada no início do processo de erradicação. Isso aconteceu junto com o Rio Grande do Sul e que depois de uma reintrodução da doença no Rio Grande do Sul, houve uma opção por retornar a vacinação no Rio Grande do Sul, mas permanecer sem vacinação em Santa Catarina. Agora, isso se dá ao fato do Estado ter uma realidade diferente do resto do país, isso também é uma vantagem para ficar fora do calendário de vacinação ou não? O exemplo de Santa Catarina pode ser aplicado em outros estados? Não, pode ser aplicado em qualquer parte do país, mediante, claro, avaliações prévias das condições do serviço veterinário, das medidas de prevenção e também da própria condição epidemiológica da doença no país ou nas vizinhanças. Então, a condição geográfica de Santa Catarina, é claro que ele favorece também a uma condição, a esse status que hoje ela mantém. Calendário, o cronograma de vacinação, como é que está? Bom, nosso cronograma é 21 estados da federação estão vacinando este mês e tem até o final do mês para executar essa vacinação. A maioria dos estados deve vacinar todos os bovinos e búfalos, independente da faixa etária. Seis desses estados, eles vacinam os animais apenas até 24 meses. Então, por isso que o produtor deve procurar se informar do serviço veterinário oficial do seu estado para saber se nessa campanha ele deve vacinar os animais até 24 meses ou se todo o seu rebanho. Desses 21, ainda temos o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Aliás, o Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, que tem até o período de 15 de junho para fazer a vacinação do seu rebanho. São necessárias quantas doses? É só uma etapa de vacinação durante o ano? Tem mais uma? Como é que isso é organizado? As áreas onde vacino, que são 26 unidades da federação, a maioria delas vacina duas vezes ao ano. Apenas nós temos o estado do Amapá, que vacina uma vez, e temos a região do Arquipélago do Marajó e a região do Pantanal também, que vacina uma vez, por conta das suas condições climáticas, condições geográficas, que impede a realização de duas vacinações de forma adequada e suficiente. Então, o calendário é apenas uma vez ao ano. Associado a isso, tem medidas de vacinação para o trânsito, antes da movimentação desses animais nessas regiões. Como é que é feito o controle dessa vacinação? Como é que vocês sabem que o pecuarista realmente vacinou o seu rebanho? Enfim, como é que é feita essa fiscalização? Bom, primeiro, a fiscalização é feita do próprio produto que é utilizado da vacina, desde a sua produção até a sua comercialização e, em alguns casos, a aplicação, que seria na propriedade. Então, na hora de comprar, a vacina já fica registrado lá? A vacina é fiscalizada desde o recebimento na revenda e é acompanhada regularmente pelo serviço oficial para ver as condições de manutenção da temperatura e de conservação desse produto. Além disso, também os controles que são exigidos de venda dessa vacina, para saber para quem foi vendida, quando foi vendida, ajudando, orientando o serviço a fazer as demais fiscalizações. Nem todas as propriedades, elas são fiscalizadas diretamente pelo serviço oficial. Algumas propriedades, seguindo critérios que cada serviço oficial em seu estado estabelece previamente, elas são selecionadas para receber a fiscalização da vacinação em si. A vacinação, ela é uma obrigação do produtor e deve ser feita pelo produtor. Se ele tem alguma dúvida, ele deve procurar a orientação do serviço veterinário oficial. Então, naquelas propriedades que o serviço oficial selecionar para fiscalizar a vacinação, acompanhar ou auxiliar a vacinação, Então, o procedimento de acompanhamento, ele pode se dar de forma parcial ou de forma integral, de acordo com as necessidades. E a vacina é o elemento principal aí no controle da doença? Tem sido uma das principais estratégias que o Brasil optou para erradicar a doença, né, que já pairou em nosso território com uma grande ocorrência em décadas passadas, né, E que hoje nós estamos numa situação bastante favorável de erradicação, já com oito anos aí sem ocorrência de nenhum foco, né. E nesse processo, com certeza, a vacina e a vacinação bem feita teve uma grande contribuição, sim. Como é que fica a situação dos vizinhos, né, como é que fica essa vigilância nas fronteiras? Bom, nós estamos numa situação também sem ocorrência da doença no território sul-americano, né, já há mais de dois anos sem registro da doença. É uma situação também favorável para o processo de erradicação no Brasil. Mas, independente dessa situação, o Brasil, tendo em vista que as regras, né, de controle nossa tem alcance aos limites de nossa fronteira, nós temos que ter uma vigilância, faz parte do nosso sistema de vigilância, um sistema de vigilância diferenciado nas fronteiras, que ajude a prevenir uma possível reintrodução que possa ocorrer por qualquer fronteira. Então, essa vigilância, ela é reforçada com fiscalizações, né, móveis, com fiscalizações fixas, postos fixos que existem nessa fronteira, com acompanhamento de vacinações em propriedades de fronteira e orientando, trabalhando um processo educativo dos produtores dessa região que possa auxiliar o serviço em qualquer eventualidade, né, de ocorrência, que perceba a ocorrência da doença. Para que o serviço possa reagir e atuar rapidamente, evitando maiores proporções, maiores prejuízos como a ocorrência. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Obrigado. Outras informações no site do Ministério da Agricultura. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!